E aí galera, beleza? Sou eu aqui de novo, Wesley, professor de clínica da frente e a do Herbert Souza. E na aula passada eu passei para vocês um resuminho dos tipos de separações de mistura. As separações mecânicas para as misturas heterogêneas e as separações físicas para as misturas homogêneas, beleza? E hoje eu vou começar a explicar para vocês as separações mecânicas que são utilizadas para as misturas heterogêneas, beleza? Bom, a primeira separação é a tipo de flotação. Só para tentar explicar antes, os nomes vão ajudar a lembrar os métodos que utilizam para as separações. Vocês vão entender mais para frente. Flotação. É utilizado quando você tem dois sólidos de densidades diferentes, ou seja, serragem e areia. E como que procede? Qual que é o processo para utilizar esse método? Bom, imagina que a serragem, madeira e tudo mais, e areia tem densidades diferentes. Aí a pessoa que vai separar, ela adiciona um líquido com uma densidade que fica no meio das duas. Não tem nem a densidade da serragem nem a densidade da areia. Isso vai fazer com que o sólido menos denso flutue por cima desse líquido e o sólido mais denso fique em repouso nesse líquido, como mostrado na imagem aqui abaixo. Ah, e por que chama flotação? É porque devido a disso ele forma focos em cima do líquido e começa a flutuar. Por isso a flotação. É um método muito utilizado no tratamento de água, para separar areia e tudo mais do efluente da água. Outro método que utiliza também é na separação de reciclagem. Por exemplo, tem vários materiais muito parecidos, plásticos, diferentes tipos de plásticos. E o catador, o separador não sabe qual é qual a ser o olho nu. Então ele adiciona um líquido, por exemplo, água com sal, que tem uma certa densidade. E aí o polietileno vai ficar flutuando e o plástico mais convencional vai ficar em repouso. E assim não consegue separar os tipos de plástico. Beleza? Essa é a flotação. O próximo tipo é a levigação. Nossa, mas a levigação não tem muito a ver com o nome? Calma, vai ficar claro. É utilizada uma corrente de água a fim de separar dois sólidos de densidades diferentes. Muito parecido com o método da flotação. A diferença é que na levigação você não vai adicionar ao meio um líquido de densidade diferente. Você vai simplesmente jogar uma corrente de água. E o sólido mais denso vai ficar no recipiente. E o sólido menos denso vai ir junto com a corrente de água. Vocês conseguem pensar em algo que utiliza isso? Sim, é isso mesmo. No garimpo, eu estou utilizando muito disso. A gente tem o ouro e a areia misturado. Passa uma corrente de água. A água leva a areia. E o ouro, que é muito denso, é um metal muito denso, galera, fica em repouso. Assim como nessa imagem. Entendeu? Então o garimpeiro vai lá, coloca esse recipiente na água e passa a corrente de água. Assim a corrente de água leva a areia e fica só o ouro. Esse cara aí você pode ver que não deu muita sorte, né? Pouco ouro ainda. Bom, o próximo processo é a peneiração. O nome já diz, né? Você usa peneira. Utilizado para sólidos de tamanhos diferentes. Por exemplo, polpa de frutos e sementes. Aí que está. É uma pequena questão. Então qual que é a diferença da flotação, da levigação para a peneiração? A flotação e a levigação, elas separam sólidos de densidades diferentes. Aqui a gente vai conseguir separar sólidos de tamanhos diferentes. Por exemplo, você utiliza uma peneira para separar os sólidos. Então o sólido maior vai ficar preso na redinha e o sólido menor vai ultrapassar a redinha. Muito utilizado também na construção. Pedeiro usa muito para separar cascalho, de areia, de pedras que não são tão boas para a mistura do cimento. Também é utilizado para a hora de limpar farinha, tirar as impurezas da farinha. E isso eu achei muito interessante, né? Um ovo que... Uma peneira que separa ovo de uma clara. O que isso vai agregar na vida de vocês? Nada, mas se um dia vocês trabalharem só com ovo, está aí. Vocês podem utilizar essa peneira diferenciada. Bom, o próximo método é a catação. Como o nome já fala, é utilizado para separar sólidos de diferentes e facilmente diferenciados a olho nu. Então, sabe aquele feijão que sua avó manda secatar? O feijão bom, o feijão podre? É assim que você separa. Também é muito utilizado na própria reciclagem, né? Passa uma esteira, indústrias que a pessoa tem que ficar observando a matéria, a obra-prima que está de acordo ou não. É um método bem mecânico onde uma pessoa só separa um sólido de outro com a mão mesmo. Por exemplo, como citei, a separação de feijões, né? Quem nunca levou um tapa da avó, né? Porque não separou o feijão do direitinho. Eu já mesmo apanhei várias vezes. Palavra para eu separar, no final, vários feijões pôres e nunca resolvi. Bom, o próximo processo é a magnetização. Ah, Wesley, mas é a magnetização porque o magneto vai virar todo mundo igual ele? Não, né, galera? Não é isso. A magnetização é utilizada para separar uma mistura onde pelo menos um dos materiais possui propriedades magnéticas. Por exemplo, limar é de ferro e enxofre. A gente também usa a separação magnética para separar da areia do bombril. Ah, mas quando isso vai acontecer na vida real? Acho que nunca, né? Mas é muito interessante ver a imagem, como que funciona o ímã. Forma esses espais e é bem bonitinho. Bom, o outro método é a decantação. O que consiste na decantação é utilizar para separar dois líquidos de densidades diferentes. Por exemplo, o rágua e o óleo. Existem dois tipos de decantação, sendo decantação por sifonização e decantação em funil. Mas um detalhe antes de explicar, a decantação é nada mais do que você esperar o tempo agir. Decantar isso é a parte, o sólido, o líquido mais denso ficar em repouso, ficar decantado no fundo do recipiente. Bom, a decantação por sifonação utiliza um sifão para tirar o líquido de baixo, né, o decantado, por diferença de pressão. Então, você pega um becker que está com o líquido que você quer tirar, deixa ele mais alto, coloca um sifão e isso vai fazer uma diferença de pressão, praticamente um vácuo. E a parte mais baixa, né, o líquido que está em repouso, vai sair para o outro becker. Uma outra forma é a decantação em funil. Que, como o nome já fala, você utiliza um funil para separar as diferentes fases. E isso é um processo muito visual. Por exemplo, o líquido, o funil de decantação, ele tem uma torneirinha. Então, depois que der um tempo, que as duas fases já estão bem separadas visualmente, você abre essa torneirinha e tira o líquido de baixo até o limite, assim. Até ficar, quase começar o próximo líquido que está em cima. Essa parte que tem a mistura dos dois, infelizmente não tem muito para ser, você tem que jogar fora. E após isso, você tira o outro líquido. Por exemplo, aqui, que é uma mistura de efluente, né, que é esgoto com óleo, com uma gordura. Então, repara que a parte de baixo, você consegue abrir a torneirinha e tirar só a parte que te interessa. Um outro processo é a centrifugação. É a centrífuga de lavar roupa, Fio? A Rosona Vida Louca pergunta, né? Centrífica, todo mundo deve conhecer. Não, obviamente não é. A centrifugação, ela consiste num processo muito parecido com o de decantação. Também é utilizado para separar líquidos de diferentes densidades. A diferença é que, em vez de o tempo agir para decantar e separar os líquidos de densidades diferentes, você utiliza uma ferramenta, um aparelho mecânico chamado centrífuga, que acelera isso, esse processo. Por exemplo, quando você tira o seu sangue e vai para a análise, eles colocam o seu sangue numa centrífuga para decantar de forma rápida. E no final fica essa imagem assim, ó. Essa parte mais escura, que eles vão analisar, e a parte mais clara, que é o que me interessa. Essa parte mais clara, depois que você centrífuga, chama sobrenadante. Então eles retiram esse sobrenadante, às vezes com uma seringa mesmo, e analisam a parte que está de baixo. Então, ou seja, a centrífuga serve para decantar de uma maneira mais rápida. Bom, o último processo é a filtração. A filtração consiste para separar líquidos de sólidos, normalmente. Por exemplo, café da borra. Ah, mas o café não é uma mistura homogênea? É tudo negro, não é tudo preto? Não, se você bebe o café até o final, lembra? No finalzinho da garrafa tem aquela borrinha, aquele grão de café. Isso mostra que é uma mistura heterogênea. Você consegue separar duas partes na mistura. Você consegue mesmo ficar duas partes. E assim como na decantação, nós temos dois tipos de filtração. A filtração simples e a filtração a vácuo. Tem gente que chama a filtração de baixa pressão, mas o mais comum é chamar de filtração a vácuo mesmo. Bom, do lado esquerdo temos a filtração normal. A filtração simples e do lado direito da imagem temos um sistema de filtração a vácuo. A filtração simples, ela utiliza um funil, um papel filtro, onde fica retido o sólido no papel e o líquido passa em direção ao recipiente. Nós temos dois tipos de funil. Temos o funil analítico, que é esse preguiadinho, e o funil de transferência. O funil analítico é muito utilizado em laboratório para filtrar remédio. Quando a gente tem uma solução e forma um precipitado de uma droga, a gente usa ele para ficar retido, esse precipitado, esse material do remédio no papel. O funil de transferência já serve mais para agilizar o processo. É muito utilizado no processo de filtração de café. Mas se alguém tiver um funil analítico em casa, que eu acho pouco provável, a filtração do café fica muito melhor. O grão fica retido totalmente nele e no finalzinho, quando você beber o resto do café, não vai ter aquela areia ruim do café. Mas é isso? O que é isso? É um negócio estranho. Que porcaria é essa? Isso também é um funil, galera. É chamado funil de bichner. E ele é muito utilizado para a filtração a vácuo. A filtração a vácuo utiliza uma bomba de pressão reduzida, também chamada de bomba de vácuo, conectada a um kitassato. Eu já vou mostrar o que é um kitassato. Criando um vácuo que fará com que o líquido passe e o sólido fique retido em um funil de bichner. O funil de bichner é aquele negócio estranho, cheio de funil branco. E é bem igual a esse sistema. O kitassato é esse negocinho aqui. Ele parece um Ellen Meyer. A diferença é que ele vai ter uma entrada e a bomba de vácuo vai sugar, tirar todo o ar que tem aqui dentro. Isso vai fazer com que o líquido que está aqui no becker desça e fique retido o material dentro desse papel que está. A gente coloca um papel em cima desse kitassato também. E no final só sobra o líquido e o sólido fica retido aqui dentro. Bom galerinha, essa foi a aula de separação de misturas heterogêneas, métodos mecânicos. A próxima aula eu vou explicar para vocês as separações de misturas homogêneas, que são os métodos físicos, beleza? Vale lembrar que o professor Tiago está disponibilizando para vocês uma lista de exercícios. Então confere lá no Drive e faz tudinho, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente. Falou!